E tamo de volta com mais Medieval 2! É o seguinte, eu tava vendo uma parada aqui muito interessante Aqui em cima eu posso atacar essas regiões aqui, ó Tequesta, esses vilarejos aqui, Calusa, antes dos franceses, tá? Então eu acho que eu vou pegar um pequeno exército aqui Deixa eu ver aqui, Recruitment Eu quero recrutar Eu vou fazer um pequeno exército aqui, eu vou atacar lá em cima Vamos pegar dois conquistadores aqui Depois, Desmount Conquistadores ou Sword and Bucket Man? Eu acho que espadachim desses aqui são melhores Conquistadores vão dar conta Eu acho que só esse exército aqui, ó Dois Crossbow, dois Pike e dois Conquistadores vão dar conta de invadir Aquele pequeno assentamento ali em cima Eu acho que é o que eu preciso fazer E vou recrutar, não tem como recrutar um trader Talvez um explorador pra vir junto com a gente Pra poder fazer diplomacia lá em cima Quem sabe, vamos lá Eu vou passar o turno, eu deixei várias cidades aqui no Auto Manage de finanças Algumas cidades eu não vou mais mexer Tipo essa daqui, ó Finança, pronto Eu quero fazer portos na região e enriquecer Aqui embaixo eu vou ter que mexer, não tem o que fazer Vamos lá, vamos passar o turno Deixa eu fazer uma torre aqui Pronto, aí liberou um pedação aqui, cara Olha só Deixa eu ver aqui Não tem agente pra recrutar aqui, né Aqui tem upgrade Tá, vamos lá Aqui a gente tá fazendo um cerco em Tequatempec Que é a cidade dos Astecas Eles vão atacar a gente A gente vai apanhar Mas eles só tem arqueiros e camponeses no exército deles Eles tem Astec Warriors Eu vou ter que recuar com esse cerco aqui Vamos lá Aqui em cima eu tava indo atacar as cidades deles aqui A gente vai cercar os Astecas Eles não vão ter pra onde ir A gente vai cercar a cidade deles E vai pegar eles na porrada Eu acho que eu vou mandar esse exército pra cá Eu vou mandar esse exército pra cá E eu vou passar por aqui na ignorância Tchau, diplomacia A diplomacia vai toda pro caralho aqui Vamos lá Cessar fogo com os Tarascans Eu acho que não, cara Eu vou destruir os Tarascans Apesar de que eles são aliados dos Apache, né Eu quero ficar aliado dos Tlaxcalans Então eu não vou destruir eles, não Eu vou matar eles Muito bem Parabéns, fala-se da sua pessoa Precisamos tomar esse assentamento aqui em cima Primeiro eu vou destruir os caras aqui Depois eu vou subir ali Dez turnos, hein Dez turnos pra capturar aquele lugar ali Desmounted Nossa, eu recrutei bastante gente Deixa eu ver aqui como é que estão A parada de ouro aqui Eu poderia recrutar uns carinhas aqui Pra catar item Mas eu não quero não Eu quero esse ouro daqui de cima Será que eu consigo? Eu não tenho um mercador aqui ainda, né Boa, agora eu tenho Eu vou pegar o ouro daqui e daqui Pronto Esse cara tava indo pra onde exatamente? Eu acho que eu tava me movendo pra cá, não é? A gente ia destruir os Astecas pela parte Olha esses rebeldes aqui Um monte de rebelde Vamos matar eles Essas revoltas estão sendo geradas pelo religioso aqui Dos caras aqui Vamos acabar com esses rebeldes Aê, vamos lá Nossa, eles tão longe da gente, hein Vamos marchar devagarzinho pra não se ferrar aqui Tá chovendo pra caramba, cara Tá chovendo pra caramba, cara Ah, eles tão bem aqui, mano Como é que eu faço pra eles virem pra cima Sem eu precisar ir até eles, hein Eles tão tacando lança em mim Esses Spear Drawers aqui Eu vou ir com meus Pykemen aqui na frente Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Para eles com a lança Aê Os Pykemen pararam os mais ignorantes aqui Vamos atacar eles pelo flanco agora Eles vão morrer tudo aqui Essa luta na chuva tá maneira, hein Beleza, quebramos aqui Tão broken Já faz a formação aqui Já faz a formação aqui Já faz a formação do lado aqui Vai pra cá Alguém vai quebrar aqui antes Eles já tão shaken Já os Astecas aqui Esses malditos atacaram a gente pelas costas aqui, mano A gente foi cercado Vamos ver Quem vai correr primeiro Aqui os caras tão morrendo Beleza, ganhamos aqui Vamos atacar aqui os caras aqui Eu queria que esses Pykes Descessem a lança Pra furar o maluco, mas Eu não sei usar Pyke no Medieval Torres, cara Ah, agora eu tô conseguindo usar Parece que tem que segurar Alt Você tem que segurar Alt E clicar Aí eles usam as lanças Porque senão Senão eles não usam a lança É estranho isso, cara Vou descobrir como é que funciona O Pyke no Medieval 2 Direitinho Pra não dar essas merda Que tá dando no combate aqui Ó os caras vindo ali pelo lado de novo Vou matar aqueles caras ali Vamos lá Tá funcionando Tá funcionando Agora os caras tão metendo lança neles aqui Isso empurra eles pra trás Aqui a gente tá matando os caras aqui Os Spear Drawers Vai, mano Não, tem uns caras bugados De costas Olha isso, galera Mano, tá muito bugado, cara Essa Os Pykemen são muito bugados Na moral Eu acho que isso Isso a gente só corrige com mod, né De tão cagado que são eles Nosso armário está cansado Mata os guerreiros aztecas Não acredito que eles vão ganhar isso aqui Eu não acredito que a gente perdeu isso aqui A gente acabou de perder uma batalha Porque os Pykemen são inteiramente bugados A gente acabou de perder Porque os Pykemen são inteiramente cagados Olha isso, cara Essa derrota é uma bebida de bebida para se apagar Então, na próxima vez Vai ser nosso foe Que sobe Horrível 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 Simplesmente tenebroso Terrível A pior unidade de todas É Eu vou ter que recrutar Pyke Eu não tenho escolha, né Mas é a unidade mais Cagada Que existe nesse jogo aqui É tipo Terrível Vamos lá Correiro da gente aqui, né Os caras correram do cavalinho aqui Vamos recrutar mais gente aqui na cidade Para não dar merda Town guard Bowyer Eu acho que eu vou precisar de town guard Para recrutar Uns arqueiros melhores Uns... Como é que é o nome? Uns espadachins melhores, né Bowyer é meio inútil Para recrutar crossbow Porque o crossbow Não é o que vai ganhar É cavalo, né São os conquistadores Que vão ganhar Vamos lá Aqui a gente está fazendo Os astecas não atacam a gente, cara Por quê? Cinco turnos Vamos deixar Vamos deixar eles fazerem isso aqui Para a gente poder subir na cidade Próximo turno A gente já vai poder fazer o cerco já Entra aqui na cidade Esses caras aqui estão chegando Eu vou botar esse maluco aqui Vou pegar ouro Our Goud Goud Aqui eu não vou mandar ninguém Já mandei quem tinha que mandar aqui Tem um exército gigante dos caras aqui, mano Caramba Nossa, é território Tlaxcalan também Cara, está foda Eu preciso tomar a cidade dos astecas aqui Senão os Tlaxcalans vão tomar todo o México para eles Vamos fazer o seguinte, então Vamos tomar essa cidade aqui Vamos expandir para cima Já que nossos vizinhos estão Estão matando tanta gente aqui desse lado aqui Cadê o meu... Aí Deixa eu tentar fazer uma aliança com esses caras aqui Alliance Map Information Será que dá? A gente já faz trade com eles Será, será, será? Ah, tá bom Eles ainda não querem ser nossos amigos de guerra ainda Ah, deixa eu ver Alliance Military Access Deixa eu ver Não tem como Military Access E eu dou para ele também Military Access E... Informação E eu dou um tributo para ele Deixa eu ver O quanto que eu posso pagar para eles Ah, por cinco turnos eu pago Mil para vocês Não Não Beleza, então Os Apache vão ficar assim com a gente Eu não tenho como ser amiguinho dos Apache por enquanto É foda Vamos descer para cá e tentar ser amigo dos... 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 Dos Tlaxcalans Senão eles vão nos tratorar Depois que os Astecas ficarem mais enfraquecidos Esses caras vão tratorar a gente, mano Ahn... Vamos lá Vamos só passar o turno porque aqui a gente não consegue atacar ainda não Nada de paz Olha lá, uma aliança Ah, eu vou aceitar Com os Tlaxcalans Meus amigos Acesso militar Vamos aceitar a aliança com eles Aê Nós temos um amigo agora Ahn... Quem é esse cara aqui, hein? Um candidato para adoção Eu acho que eu não estou precisando de ninguém, não Ahn... Dinheirinho Tempestade matou um monte de gente Sai daqui, sai Sai daqui Tempestade está matando os caras aqui Ahn... Fizemos um monte de estruturas aqui Meu dinheiro está indo embora aos poucos Ahn... Relações diplomáticas Uai Nova Espanha E os Tarascans Declararam uma... Como assim? Não, você está de palhaçada comigo, né? Não, 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 não Esse jogo está trolando, galera Deixa eu ver aqui Quando eu fiz a aliança com... Com os caras lá Eu acabei fazendo a aliança com o amigo deles também, cara Isso é muito errado Isso é muito errado, mas tudo bem Eu fui enganado Eu pensei que a minha aliança não fosse... Não fosse ajudar... Os meus inimigos, né? Meu Deus do céu Vamos lá Vamos esmagar os rebeldes aqui Acho que eu não vou nem lutar isso aqui Atropele com seus cavalinhos Não, não vou fazer capitão nenhum, não O dia é nosso, Senhor Volta pra cá Protege esse lugar aqui Agora eu vou ter que esperar um tempo Antes de começar uma guerra Com outras pessoas Vou ter que esperar um tempo Antes de começar um conflito, né? Se eu sou aliado desses caras aqui Ou eu posso só continuar fazendo guerra Posso só continuar na ignorância mesmo Acho que eu vou fazer isso Vou continuar conquistando essa região aqui Será que eu entro em guerra com eles por aliança? Agora eu tô na dúvida Deixa eu ver aqui Os aztecas estão cercados pelos tarascans aqui Caramba, mano Os aztecas estão tipo muito, muito ferrados aqui E os flascalans estão aqui Eu acho que inevitavelmente eu vou ter que declarar guerra contra meus aliados E destruí-los Eu não tenho escolha Deixa eu ver como é que tá meu exército aqui Não, carai Recrutamento Ah, eu tô sem dinheiro Eu tô sem grana Pra recrutar qualquer coisa Eu já posso fazer mosqueteiros Aí sim, hein Ah Arminha de fuego Vamos lá Vem vocês pra cá E vem pra cá pra cima Pronto, vai levar três funos pra subir aqui Desce pra cá Pra Havana Enquanto isso eu vou só esperar, né O foda da construção É que Eu vou tirar o recruitment daqui Eu não vou recrutar nada aqui Deixa eu tirar aqui Não pode deixar o jogo recrutar unidade, cara Senão eles fazem cagada Ah Deixa eu ver aqui Eles recrutam unidade que eu simplesmente não preciso Vamos tirar daqui Ah Tira daqui Deixa eu ver como é que tá o cerco Essa vai ser uma bela de uma batalha contra os Astecas aqui, hein Nessa cidade aqui Esse exército é um Acho que é o maior exército deles, né Longe da Da capital é o maior Vamos passar o turno de novo e rezar pra não ser traído, sei lá Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Esse exército aqui vai me ajudar? Eu acho que esses caras vão me ajudar Tem esse cara aqui com ninguém Tem esse cara aqui sozinho E tem o exército da cidade deles, eu acho Será? Vamos ver aqui Não, não dá Não tem como Recua Eu acho que eu vou ser atacado aqui Ou eles vão atacar outra pessoa ali Não tem como Acho que eu vou ter que declarar guerra contra esse maluco aqui, galera Vamos lá Desculpa aí Eu não tô em guerra com os Tlaxcalans Eu tô em guerra só com os Tarascans Embora a gente tenha enfurecido nossos aliados A gente não tá em guerra com ninguém Eu vou liberar Eu vou tentar fazer boas relações aqui com os caras Eu vou pegar a lealdade e E outros traços aqui Enquanto eu liberto os nossos Prisioneiros de guerra Pra não dar problema com os nossos aliados aqui Ainda bem que a gente é aliado Senão a gente tá ferrado Vou passar o turno de novo aqui, cara Vamos lá Até o nosso canhão chegar aqui na cidade Alguém matou alguém aqui, hein? Um agente Tlaxcalan foi detectado nas nossas... Nas nossas cidades aqui E alguém morreu Complicado, hein? Vamos lá Agora tem um canhão aqui Já dá pra invadir a cidade aqui Recrutei os Pyke Militia Chegou um exército meu na costa aqui Que eu tinha mandado Os caras tão cercados aqui, mano Será que eu deveria fazer um cerco? Ou não vale a pena? Chegou meu pequeno exército aqui Acho que eu vou mandar eles pra cá Vamos pra cá Vamos lá Deixa eu ver como é que é essa cidade aqui Só tem unidade ruim, cara Eu vou tomar essa cidade aqui pra mim Vamos lá Aê, vamos lá Vou meter tiro de canhão na porta ali Aquele portão tá estranho Tá preto, como se tivesse queimado, não tá? Parece que os caras... É... Durante o cerco Ou é textura Ou o cerco fez aquilo com o portão Deixou ele queimado Com aparência de queimado A gente vai ver quando o portão quebrar Nossa, o canhão tá ruim de mira, hein? Não, peraí Pelo amor de Deus, cara Ô, 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 ô Tá de sacanagem, canhão? Os caras não acertam o tiro, velho Vamos lá Já quebra o portão aqui Eu vou destruir tudo, tá? Portão Torre Não tem paciência com torre atirando flechada em mim, não Eu acho que eu vou só errar, cara Na moral Peraí, peraí Eu não tô acreditando que o canhão tá errando tudo, cara Vamos lá Agora está acertando a torre Meu, tá errando tudo, cara Que isso, cara Aê Quebra a outra torre ali Meu Deus do céu, cara Não, não é possível Aê, quebrou A mira dos caras é cada vez pior, mano Aê, agora vai Aê, quebrou E quebra aqui Pra gente invadir por aqui também Aqui vai abrir rapidinho Abrimos aqui a parede Abrimos aqui a parede Vamos quebrar ali também na frente Tá quebrando Olha só Olha essa Cara, essa animação de quebrar a parede Não existe mais hoje em dia, galera Eu sei que tem muita gente Que não gosta dos Total Wars Antigos e tudo mais Ou que nunca jogou, né Mas olha isso Olha a madeirinha Quebrando as coisas, cara Isso sequer existe Nos jogos hoje em dia Dos Total Wars, mano Vamos vir aqui Vamos mandar os caras pra cá A cavalaria pra cá Nossa, tá indo muito rápido O jogo tá dando aquela bugada Da velocidade, né Aqui tem os lanceiros Aqui tem os camponetes Que eu vou invadir pela frente aqui, né Vamos lá Ah, eu fiz sumir aquele bug visual do chão, né Tinha algo a ver com as texturas Só que Não fez o jogo Tipo assim Diminuir a textura desse jogo Não faz ele rodar melhor Isso é muito estranho Vamos matar esses arqueiros aqui com o cavalo Depois a gente dá a volta E mata os outros camponeses Vamos vir pra cá Pera, esses caras tão atirando aqui Vão vir pra cá Não dá pra ficar atirando Quer dizer, dá pra ficar atirando, né Olha aqui Olha isso aqui, mano É aqui que é a capital dos... Ah, não sabia Tá bom Vamos matar esses arqueiros aqui Que são muito fraquinhos No que os arqueiros estiverem morrendo A gente só vaza, cara Não vou ficar aqui, não Eu vou meter tiro nos malucos ali dentro Nossa, tá voando muita flecha aqui Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Corre pra cá Boa Pegamos os caras aqui Os Spearmen tão batendo Mas os outros caras tão apanhando Corre direto pra cá Esses caras aqui a gente vai atacar pelo lado aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Ataca os malucos aqui pelas costas aqui O canhão tá chegando aqui Pra meter tiro aqui no meio Nossa, tá difícil arrumar aqui a formação Aí, arrumei Eu acho que eu não tô acertando ninguém daqui, né Deixa eu vir pra cá Pronto, vamos charjar aqui O escudo tá protegendo a gente um pouquinho De tomar tiro, né Eu acho que aqui Tá pra atirar ali dentro Vamos botar o canhão bem aqui Cadê os caras aqui Que tão indo pra lá Não, cadê o general Nossa, tem cavalo preso aqui, cara Vamos pra cá Cabaleiros É cabaleiro em espanhol Cabaleiro Aê, pegamos aqui Vamos entrar aqui Rápido, me cabaleiros Ué, por que que esses caras tão aqui? Vem pra cá, filha da puta Acho que pra cá é melhor Deixa eu ver Ficar aqui atrás Acho que dá pra dar uns tiros ali Tem lugares Pontos meio cegos da cidade Que a gente pode dar uns tiros num lugar Se a gente souber aproveitar esses lugares A gente mata todo mundo Acredito que aqui dê pra atirar Dê pra atirar lá também Vou mandar esses caras pra cá Talvez funcione A gente tá aos pouquinhos cercando os caras aqui Tá funcionando Vamos entrar aqui Por esse lado Acho que é a melhor coisa que a gente faz Mas vamos vir aqui Talvez eu mande meu general junto com os caras ali Ou deixe ele Eu vou deixar o general aqui na dele Escondidinho atrás da pirâmide Pra gente poder escolher pra onde vai manobrar depois A gente cercou os caras aqui Estão ferrados aqui Pera, tem mosqueteiro apanhando Nossa, tem cara aqui batendo na gente Aí é foda, né? Vamos bater nos caras aqui, mano Vamos bater nos lanceiros aqui Matamos o general inimigo Vamos matar esses caras aqui Não deixa fugir Será que o canhão vai acertar ali no meio? Ah, mano Tá acertando a casa Ah, um canhão acertou Então vamos pra cá Pera aí Pra cá pra trás Beleza Um canhão acertou ali Valeu a pena Vamos invadir com os cavalos agora Agora ferrou Agora vai morrer todo mundo Acho que agora a gente tá bem posicionado com o canhão aqui Vamos mirar aqui Embora os cavalinhos vão tomar dano no processo A gente pode mirar aqui agora Quer dizer, não aqui, né? Aqui, vamos lá Eu vou ter que bater aqui com os caras aqui Vamos vir aqui agora Vamos vir pra cá Eu ainda quero manter tiroteio pra essa direção aqui Por algum motivo Meu general tá apanhando que só a porra A gente tá matando os caras aqui, mano Eu vou segurar os caras aqui na porrada Embora os lanceiros sejam, tipo, muito mais fortes Os canhões não querem atirar Aconteceu de novo Agora atira Agora vai, agora vai A gente tá conseguindo invadir aqui Olha a pilha de copo aqui, cara Dos aztecas aqui Maluco Deixa eu recuar com o general aqui General a gente fica um pouquinho e sai Um pouquinho e sai Vem pra cá Enquanto esses caras aqui Vem pra cá também Dá uns tiros ali Será que é uma boa ideia? Acho que é uma boa ideia Deixar atirando aqui, né? O canhão não tá funcionando Porque ele tá pegando nas casas aqui Talvez esse lado aqui Ele funcionaria melhor Acho que não Acho que ele vai continuar acertando as casas Já era Já era o canhão aqui nessa luta Que não tem mais como usar, não Vamos atirar aqui nos caras Ué, por que que esses malucos estão vindo aqui pra cima, cara? Que estranho, né? Olha como eles estão se posicionando Zoado Zoadaço Como eu não quero ninguém andando Eu vou mirar aqui Aê, tá funcionando Um tiro só O cara morre Perfeito Cara, batalhas Essas batalhas são muito insanas, né? Tipo Os inimigos, eles são muito Muito resistentes Mesmo eu tendo maioria Eu ainda posso perder o cerco Porque o Medieval 2, ele é difícil Spearman É só lanceiro que tá dando problema aqui, cara Camponeses Eu vou mirar nos camponeses, mano Eu acho que já chega de atirar, né? Vamos pra cima Chega de atirar, vamos lá Aê, ganhamos? Eu não vou lutear Eu vou converter Porque esse povo aqui não Eu ganhei a recompensa do rei Então esse povo aqui Não é um problema pra mim Não é Não preciso do dinheiro Relações com os Tlaxcalans Ficaram ruins Porque eu derrotei o amiguinho deles, né? Vamos reparar isso aqui Vamos fazer uma igreja Uma igreja Vamos fazer Talvez um porto Um porto talvez seja bom, né? Acho que eu não preciso de um porto Agora não, na moral Vem pra cá O comandante Recruta uns guerreiros Aqui nativos Pra fazer a segurança aqui Pra fazer a contenção Do local, mano Morou? Eu não vou conseguir nunca Uma ordem pública boa Nesse lugar aqui Acho que eu tenho que fazer Uma Uma prefeitura Tem que fazer coisas Muito baratas Pra conseguir uma ordem pública Aqui Deixa eu ver Cadê meu exército Que tava de barquinho aqui? Cadê? Ué, cadê? Eu perdi meu barco? Caramba, galera Eu acho que aconteceu Uma tempestade E eu perdi meu barco Nossa, cara Isso muda tudo, cara Aí é sacanagem, né? Eu vou mandar outro Pra cá, então Eu acho que aconteceu Uma tempestade Ali em cima E eu acabei perdendo Meu barco Caramba, cara Eu fui ultra prejudicado Agora Eu tenho quase certeza Que foi uma tempestade Então Porque não tem nada Que Ah, tá aqui o barquinho Nossa, que susto, cara Vou te falar Que susto, mano Caramba Fiquei assustado Agora, cara Vem pra cá Ah, tem cavalo ali? Tem dois Ah, vamos pegar Mais dois aqui Esses soldados aqui E vamos Deixa eu ver aqui Aqui tem Crossbow Aqui tem pike Não sei se eu recruto Mais crossbow Acho que tá bom, né? Acho que uma bombarda Seria legal Um canhãozão Uma ignorância Pra destruir os malucos Talvez Mosqueteiro eu não quero não Mas Acho que um mosqueteiro Tava bom Vamos lá Daí eu vou tá levando Um pequeno exército Pra cá, pra cima Pra tomar essa região aqui Que os franceses Provavelmente estão tentando Tomar pra eles Eu não vou deixar Os franceses tomarem Nada ali, mano Eu vou tomar tudo pra mim Cadê o maluco Que tava vindo aqui? Vem pra cá Cadê o cerco Que eu tava fazendo aqui? Já posso tomar a cidade Simbora Ataque noturno? Eu acho que eu posso Fazer um ataque noturno E acabar com eles Vamos lá Aê Já vamos explodir Aquele portão Ali no meio, né Eu acho que canhão Acerta daqui Enquanto as torres Desceram Tem que dominar As muralhas Aqui pra mim Esse cara aqui É o que? É Lançador É lanceiro Putz, mas a torre Atira flecha de fogo É foda Vamos lá Vamos mandar os nativos Pra cá Pra eles Tacarem fogo Nas coisas Eu acho que eu vou Queimar as torres Eu não vou conseguir Invadir Com todas elas Mas eu definitivamente Dividi eles aqui, né O portão Tá quebrando Mais um tirinho Ah, voltou Aquele bug nojento, ó É só em alguns mapas A textura fica zoada Nossa, eu tô Eu tô numa Numa altura Mais ou menos Aqui Vamos ver se a gente Acerta Porque a altura Tá bem ruimzinha Aqui E o ataque Tá acontecendo De manhã Nossa, peraí Doido Vem pra cá Vem o canhão Pra cá É melhor Na colina Aqui Pelo amor de Deus Canhão Aê Tamo chegando Os inimigos Não tiveram Não tiveram Como queimar Nossas estruturas Aqui Nossas Towers Have reached The walls Now The butcher's work Begins Our siege Equipment Eu vou mandar Ir pela porta Agora Devagar Com a cavalaria Devagarzinho Aqui Aqui Não tem muito O que fazer Chegamos aqui Eles não vão conseguir Defender os nossos Conquistadores Aqui na muralha Não Por que que não Tá indo Ah, tá subindo ainda Acho que eu vou Desativar a flecha De fogo Cara Não tá matando Ninguém Aqui Se bem que o fogo Ajuda mais Né Ah lá O cara morrendo Queimado Beleza Dominamos Aqui a muralha Nossa Agora os carinhas Tão vindo pra cima Aqui Vou manter os Conquistadores Aqui que eles vão Cair na porrada Eles ganham Dos Spearman Fácil 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 Aqui Mata Aqui Do outro lado Da muralha Também tamo ganhando Aqui Mata Mata maluco Mata maluco Olha o cara Tancando as porradas Tadinho Ficou em choque Não sabe o que fazer Aqui a gente tá Aqui a gente tá Cercado Mas a gente ganha Dos caras É tranquilo Aqui Só tem arqueira A gente consegue Dar uma surra Nos malucos Aqui O canhão Não destruiu A porra Da Da parada Aqui não Vai canhão Destrói aqui Canhão Pelo amor De Deus Acerta o portão Foi Vamos invadir O portão Agora Vamos Charjar Vamos tomar O portão Vamos meter Cavalo Aqui dentro Vamos botar O general Aqui dentro O foda É infantaria É Light Infantry Não tem problema Por ser Infantaria Leve Não tem problema Vamos quebrar Essa torre Aqui com o canhão É o jeito Aê Ganhamos Aqui dos caras Aqui no muro É nosso Será que eu consigo Subir com essa Acho que eu consigo Subir com esses caras Aqui Eu consigo usar Meus arqueiros Pra subir Na arma De cerca Aqui Pra dar uma surra Nos caras Ali Conquistadores Aqui a gente Tá indo Bem Estamos Esmagados Espremidos Pelos caras Aqui Mas Estamos Indo Bem Boa Causamos Um Mass Rout Ali Fizemos Os caras Fugir Vamos matar Aqui Também Eles vão Fugir Daqui a pouco Também Vem pra cá Vocês Vem pra cá Vamos ficar lutando Com esses merdas Aqui O canhão Não tá Atirando Onde eu Quero Acho que a gente Já destruiu A parada Vamos quebrar Aqui E se a gente Quebrar essa parte Da muralha Aqui Eles vão Cair Ué Não dá pra Subir Aqui Com a arma De cerca Que estranho A nossa arma De cerco A gente Não pode Subir Vamos atirar Normal Aqui Sem flecha De fogo Boa O buraco Que a gente Fez na parede Com o canhão Já matou Um montão De gente Vamos Pra cá Vamos pegar Nossa O que sobrou Da nossa infantaria Aqui Dos nossos Arqueiros E invadiu O outro lado Ali Tem mais Camponeses Subindo aqui É só a gente Segurar Que a gente Ganha Aqui Cara Vou dizer Que morreu Muita gente Aqui Nossa 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 Montaria Vem pra cá Pro meio Os guerreiros Da águia Vão acabar Com a gente Vamos vir Aqui embaixo Pegar o que Sobrou Dos astecas Aqui Que tão correndo Dos Spear Trower Desses caras Aqui Vamos matar Esses guerreiros Aqui Missile Spear Vamos focar Aqui Será que dá Pra entrar Com o canhão Já Vamos meter Flechada Aqui embaixo Olha os caras Aqui Vamos matar Esses caras Aqui Rapaz Essa batalha Tá fodida Cara Essa batalha Tá complicada Vamos lutar Vamos lutar Aqui Enquanto a gente Corre atrás De esses malucos Aqui Ali tem Os camponeses Acho que tá na hora Da gente ir pra lá Não vou ficar aqui Porque tem flecha De fogo voando Aqui Aqui no centro Da cidade A gente não vai conseguir Fazer nada Contra os astecas Aqui Acho que só se eu meter Um canhão Bem aqui Não vai rolar Deixa eu ir pra cá Talvez daqui de cima Dê pra atirar Lá embaixo Não sei Só se eu conseguir Podicionar o canhão Vamos matar Esses caras Aqui Vamos finalizar Esses inimigos Aqui que tão correndo Nosso general Mata esses Esses camponeses Fácil Fácil Os caras Não conseguem Tancar Conquistadores Vem pra cá Os caras Estão fugindo Da gente Vamos acabar Com eles Tem gente ali Pra ser morta Também Vamos pra cá Finaliza Esses merda Tudo aqui Vamos botar Os arqueiros Aqui Pra atacar A flecha Ali Aqui A gente Tá acabando Com o maluco Tinham 90 Só tem 60 Aqui Cara A gente Tá muito Muito ignorante Vem cá Conquistadores Vou mandar Os conquistadores Lá pra dentro Pra dentro Do Do território Lá Por que Por que Que eu não consigo Posicionar Os caras Certo Aqui Vem pra cá Maluco Tinha um Parado Ali Que nem um Bobão Aê Conseguimos Matar Vamos matar Esses arqueiros Aqui Tá paradão Aí doido Tá em choque Tá em choque Se mexe aí Cara Muito engraçado O maluco Ficou em choque Ali parado Ali Sem saber O que fazer Da vida O que que eu faço Agora Eu morro Acho que Canhão Cara Vai ser difícil Usar esse canhão Aqui Acho que aqui Dá pra usar Bem aqui Mirando lá no meio O canhão Funciona Tem um ângulo Certinho aqui O bom do Medieval 2 É que o ângulo O ângulo Funciona A trajetória Das coisas Funciona Antigamente Os personagens Eles eram Unidades Não existia HP Não existia vida Pra cada unidade Individualmente Então As coisas Elas tinham trajetória As munições Elas funcionavam Elas atingiam Cada unidade Individualmente Você não arrancava O HP Da sua Como é que é o nome? Você não tirava A vida Da unidade Por inteira Era uma parada Assim Eu adoro Esse método Que eles fizeram No jogo Deixou o jogo Bem melhor Cara Como é que desce Daqui Que esses caras Estão bugados Aqui galera Agora eles vão descer Por algum motivo Estava bugado Vamos lá Nossa Tá voando Muita flechada Lá no meio Eu só não sei Se eu vou acertar Todo mundo Que eu quero Quem é que tá Acertando mais Aqui parece Que tá indo Mais flechada No lugar Certinho Deixa eu ver Se eu consigo Posicionar Aqui bem Assim Pronto Posicionar Assim Acerta melhor Vamos vim pra cá Deveria eu mandar O meu general Deixa eu mandar O meu general Pelas questas Oh general Meu senhor General Toma Já mata Aqui Já mira Aqui no meio Acho que o general Vai tomar A surra Aqui Se ele fizer Cagada Vamos lá Vamos entrar General Vai apanhar Aqui Sai daqui Por causa Dos lanceiros Dos caras Como esperado O tiro do canhão Pegou na casa Então vamos mirar Bem aqui no meio Talvez ele acerte Onde eu quero O que você tá fazendo Aqui Morre Matei o general Inimigo Caramba Com isso Os caras Ficam wavering Eles vão ter Que fugir Agora Eventualmente Ah lá O canhão Tá pegando Aqui no meio O bom Do canhão É que As casualidades São instantâneas E morre Muita gente Aí os caras Ficam Tristinhos Eles acabam Fugindo Vai conquistador Mata Conquistador Mata Conquistadores Ahn Tem que Vou ter que Continuar mirando Aqui no meio Não tem o que fazer As flechadas Tão voando Aqui no meio Tá funcionando Vou mirar nos Aztec Warriors Cara Isso me deixa Muito puto Os caras Ficam vindo aqui Pra tacar lança Em mim E Por pouco Eles não matam A gente Porque Eles tem Penetração Acho que Eles só Não matam A gente Porque a gente Tem escudo Eles matam Qualquer arqueiro Mas eles não Matam a gente Porque a gente Tem defesa Eles matam Qualquer arqueiro Fraco Ou infantaria Que tiver Vamos lá Vem pra cá Maluco Ainda bem Que tem um exército De backup Vindo Vindo pelo outro lado Porque essa cidade aqui O custo Pra tomar Essa cidade aqui Foi gigante Canhão Não atira mais Se não A gente Tá ferrado Vamos lá Vamos mandar Todo mundo Pra cá Pro meio Conseguimos É nossa Cidade Caramba 715 Espanhóis Contra 1919 Astecas Ganhamos Eu vou Eu não vou Negociar Eu vou Executar Tequatempek Tequatempek É minha Eu vou Lutear agora Massacre a população É nossa cidade Maluco Caramba Bom Eu vou Encerrar por aqui Galera Nós tomamos A cidade Ela é nossa Muda a religião Faz uma prefeitura Já faz grão Já faz porto Comida E a gente se vê No próximo episódio Fui E a próxima Airing you